Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, e no vídeo de hoje a gente vai concluir todos os vídeos que tivemos durante o mês de dezembro de 2017, tá bom? Os projetos e desafios iniciados durante esse mês, ok? As metas que eu prometi cumprir e não cumprir, certo? Estão também incluídas nessa conclusão do mês. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais depois da vinheta, depois de uns 10 segundinhos, tá certo? Então, vamos lá, né? Esse vídeo fica longo que não é a pretensão dele, porque eu já percebi aqui que quando eu posto vídeos muito longos, as pessoas assistem às metade. Então eu vou, a partir de hoje, começar a postar vídeos mais curtos, tá bom? Eu vou tentar postar vídeos mais curtos nas resenhas de clássicos aqui no canal. Então vamos lá, Rita, a conclusão, eu tô com caderno, tá certo? Com todos esses vídeos que a gente postou em dezembro, ok? E bom, feliz ano novo, né? Provavelmente quando eu postar esse vídeo vai ser já dia 3 de janeiro, ok? A pretensão dele postar numa quarta-feira. Então feliz ano novo, um bom 2018 aí, cheio de leituras e cheio de metas também, certo? Também na vida e no trabalho em si. Bom 2018. Então vamos lá, né? Esse mês de dezembro de 2017 eu prometi algumas coisas aqui no canal e acabei não cumprindo. Por exemplo, eu prometi resenhar todos os contos daquele livro, o presente do meu grande amor, tá certo? Eu vou deixar a capinha dele aqui ao lado. Eu prometi resenhar os 11 contos ou 12 contos desse livro. Eu só resenhei 5, tá bom? A qual foi? Numa segunda-feira foi os meias-noites, tá bom? Que foi, na minha opinião, o melhor conto de Natal desse livro, tá bom? De Heimbo Howe, até agora, ok? Outro também que foi no sábado, certo? A gente resenhou a Dama e a Raposa, da Crowley Link, certo? E numa segunda-feira, Anjos da Neve, de Meryl de Levin, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é assim. E no dia 18, em si... Não, e no dia 13, que foi na quarta-feira também, a gente resenhou Encontre-me na Estrela do Norte. Eu também gostei muito desse encontro, mas ele é um pouco infantil. E no dia 18, em si, que foi numa segunda-feira, a gente resenhou É o Milagre de Uli, Charles Embrado de Stephanie Pierques, né? Então, foi todos esses contos desse livro que a gente resenhou aqui no canal. Falta alguns contos pra resenhar, eu vou resenhar aqui ao longo do ano de 2018, certo? Mas eu acredito que até 1 março, até abril, a gente resenha todos eles, ok? Então, vamos também a algo que eu estou lendo, eu postei num domingo, que foi no dia 3, certo? É, hashtag 16, onde eu falei as leituras, que a gente estava em andamento. No dia 6, em si, que foi numa quarta-feira, eu resenhei mais outro conto, ao mesmo tempo daquele ator famoso, né? Que escreveu O Menino do Pijama Listrado, né? Que eu acredito que vira um casco aí contemporâneo. Bom, a gente resenhou o dia de folga dele, certo? Que é um contozinho ali, né? Puxado ali ao bom ou ao ruim, vai depender da sua opinião, né? E no dia 8, em si, que foi numa sexta-feira, resenhamos em si mais 3, ou foi mais 4 capítulos do Lendo David Koffer, né? Hashtag 4. Os vídeos do Lendo David Koffer, em si, em si, eu vou deixar a playlist com todos os vídeos do Lendo David Koffer, lá embaixo, na descrição do vídeo. Assim, eu não precisaria colocar os links todos, entende? E no domingo, em si, que foi no dia 10, a gente desenhou Paixão Libertadora, da Sophie Jackson, e na minha opinião, esse é melhor em quesito de construção da história em si, dos personagens, vai ser mais melhor do que o primeiro livro em si, né? Que foi o Desejo Pro Proibido, né? Que tem projeto aqui no canal, aliás. É só dar uma olhadinha aí nas playlists do canal, certo? E numa sexta-feira, que foi no dia 15, tá bom? Eu tô pronto aqui porque eu já falei os vídeos do conto do presente do Meu Grande Amor, certo? Que caíram em si numa segunda e numa quarta. Então, no dia 15, eu fiz mais 8 lendo David Koffer, Hashtag 5, até capítulo 15, ok? E no dia 17, em si, que foi no domingo, eu fiz um projeto literário aqui no canal, que vai ser, a gente tem que acabar em 2018, né? Que foi o 12 livros para 2018 em si. E o interessante é que quando eu fui gravar o vídeo para esse projeto, né, em si, eu não sabia que alguns livros que eu escolhi para colocar ali em janeiro, em fevereiro e em março estavam no Desafio da Wally Gilmore, né? Que interessante isso, né? Então, além da gente cumprir o projeto do 12 livros para 2018, a gente vai também ler alguns livros do Desafio Literário da Wally Gilmore. Que magnífico isso! No dia 18 em si, que foi na segunda-feira, resenha mais um contozinho, é o Milagre de Uly Charlem Brau, ok? Foi o último conto que a gente resenhou desse livro, o presente do meu grande amor. Numa quarta-feira, no dia 20, a gente resenhou esse livro fantástico também, gente, que foi o Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. E o que aconteceu é o seguinte, gente, certo? Eu li esse livro um dia. Veja lá a resenha aqui que eu falei tudo. Gente, que livro divertido não, mas ele impacta a pessoa, né? Ela determina o fim. Incrível aquele livro. No dia 22, tá bom? Que foi na sexta-feira, a gente fez o sorteio da TBR, né? O próximo livro do canal que a gente vai ler. Veja que o livro que saiu foi As Três Irmãs, que pelo que eu vi tem série da Globo, bem antiga sobre esse livro, né? Do Anton Tchekhov, né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, me corrija nos comentários. Bom, no dia 24 em si, a gente resenhou uma história de Natal. E eu acabei esquecendo de pegar aqui, mas em si, tá? Aqui, espera aí. Deixa eu pegar... Pô, aqui, peguei. Uma história de Natal do Charles Dickens, tá bom? Tem resenha aqui no canal. E, sem dúvidas algumas, foi a melhor história de Natal que a gente resenhou aqui em dezembro. E é a minha história de Natal preferida. Eu já falei no vídeo em si. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, certo? E em si, no dia 27, a gente iniciou mais um novo projeto aqui no canal, tá certo? Que foi o The Wally Gilman Book Challenge, né? Que, resumindo, desafio da Wally Gilman, certo? Pra não falar isso tudo todo. No dia 29 em si, tá bom? Eu fiz uma tag aqui no canal. Tem tempo que a gente não responde tag, mas eu respondi a canais literais, né? Que é uma tag bem antiga, tá certo? Tem uns 4 anos atrás. E eu vi no canal da Pan Gonçalves, né? Veja lá, o vídeo tá aí embaixo na descrição do vídeo. No dia 31, tá bom? Que foi o último vídeo do ano e o último vídeo do mês também. De dezembro de 2017. Eu falei pra vocês as minhas maiores leituras. E também vídeos de 2017, na minha opinião, tá certo? E foram todas essas coisas que tivemos aqui em dezembro de 2017. Gente, eu aproveitei dezembro aqui no canal pra o quê? Pra iniciar muito projeto literário, tá bom? Porque como eu tinha comentado pra vocês no vídeo do 12 livros para 2017. Ou 12 livros para 2018. Eu tinha comentado que eu liarei mais clássico em 2018, né? Eu vou entrar em ensino médio em si, né? Então, tudo isso vai levando uma coisa a outra. Pretendo ler mais clássicos aqui no canal e resenhar mais clássicos aqui no canal também. Ok? Então, por isso que eu fiz muito desafio literário. Muito projeto da... Da... Do 12 livros para 2018. Da... 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 Outra aqui. Do... Da... Da TBR. Por isso que teve muita coisa aqui no canal. É que isso de projeto. Certo? E além disso, eu acabei esquecendo de comentar também no vídeo da Uri Gilmore. O que o Hobbit em si, né? Aquela edição que tem resenha aqui no canal. Está também incluído no desafio em si. Só que na minha lista, gente, tá certo? Não tem aquele livro. Então, o erro foi mais da lista do que meu. Porque eu tentei achar... Para ver se tinha esse livro incluído e não tinha. Então, é... Mas está no projeto da Uri Gilmore em outras listas. Então, a... Inclui sim no projeto. Certo? Quer dizer, no projeto não. Desafio Literário. Eu sempre esqueço. Mas é isso, gente. Certo? Nesse mês de janeiro, eu pretendo resenhar mais livros aqui no canal. Resenhar também o Morro dos Ventos dos Vantes, tá bom? Que está no 12 livros para 2018. Enfim. No que eu estou indo, que vai sair na próxima semana, acredito eu. A gente conversa sobre isso. Certo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, tá certo? Ativar o sininho também, gente. Para receber o conteúdo do canal em primeiras não. Certo? Dá-se o joinha ou o like, como preferir chamar. Para saber se você gostou do vídeo ou não. E também comentar aí embaixo as suas metas para esse ano de 2018. Ok? E é isso. Até o próximo vídeo. Até sexta-feira. Ok? Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí